Salve cachorro! Esse é o Matheus René e esse é o Belgas TV E galera, é o seguinte, pra quem não lembra, na temporada passada a gente fez uma aposta Quem pegasse menos troféu ia ter que pagar 14 mil gemas pro outro, correto René? Isso mesmo Isso mesmo, o René pagou pra mim porque ele foi dogman assim e perdeu Eu já esperava, né, 14 mil gemas na faixa Fiquei muito contente, muito feliz Mas ele não se contenta em pagar 14 mil uma vez só Não me contentei Ele quer pagar duas, galera Não quero pagar duas, vou ganhar agora pra igualar, né Então, agora a gente vai recuperar o prejuízo, né, doguinho Porque agora você vai tomar na sua cabeça, meu O René quer apostar de novo, é que a gente vai apostar Isso mesmo, a gente vai apostar de novo É o seguinte, quem terminar com mais troféu no final da temporada Quem terminar, não é que o recorde maior É que terminar com mais, entendeu? É, porque senão o mansinho já perde É, o mansinho já perde Quem terminar com mais, o mansinho Tá bom, então não vale ele querer me trollar, né Chega no último dia, ele vai lá cair nos troféus Aí vai... Mas quem terminar com mais, tudo vale, tudo vale Mas eu não vou fazer isso não, porque eu vou ganhar aqui na raça Porque aqui, meu, eu vou ganhar as 14 mil gemas E separar também, a gente vai falar Aí você vai estar igualado, igualado Não vou pagar nada, não Igualado Então não vale trollar, gente Não vale trollar, gente E você vai ter que pagar se você perder uma, assim Ah, mas eu não vou perder, meu, tá ligado? É, fala assim, convencido 14 mil gemas na paz Convencido Quem acha que eu vou ganhar, já pode deixar o like aí Quem também acha que eu vou ganhar, já deixa o like também É, se for o René, deixa o like E pode comentar aí embaixo Vai ter 3 likes no vídeo, tá ligado? É, zoa mesmo Zoa mesmo, já tá me irritando Já tá muito babacão Calma, doguinho É, fica quietinho aí Já tá se achando demais, meu Aí quando perde, vai pagar em dobro, então Se você perder, então Não, em dobro não Já que você se garante tanto Se você perder, você paga em dobro E você paga em dobro também? Não, você tá se garantindo ou não, tô Não, ou é dobro ou não é Não, então vai ser Não, tá bom, então O moleque já manciou aí, já manciou Não, tem que ser igual pra todo mundo, né? Já manciou, já manciou Tem que ser igual Eu vou pagar 28 se eu perder esse dia de perder Vai pagar 14, viu? Aí não, né, meu Aí não dá também, né? 14 mil na faixa pra mim já tá bom Então, galera Se você curtiu que eu tô voltando com a aposta aí Deixa o like Se inscreve no canal Que batendo os 500 mil Antes do final do mês A gente vai passar o trote na vizinha E agora, sem rolar Bora jogar umas partidas aqui Pra quem não sabe Eu tô com o quê? Tô com 5 mil troféus já, né? Dog é rateira total Cala a boca Aí, ó 4 e 400 Deixa eu, deixa eu Eu tô fazendo puxa agora Não tô, doguinho Não tô Aí, ó Tá com deck de punch aí Deck de desafio Nem é deck porqueira É, tem que usar porqueira agora Fica quietinho aí, meu parceiro No final, tem por aí Você sabe quem vai usar porqueira Como fantasminha real Porque eu gosto de me divertir com os decks Não usar aquela porqueira lá Usar a porqueira é chato já Eu já tô enjoado de jogar a porqueira Aí, a porqueira é vida, meu A porqueira Caraca, cara, tá com horda de servo Vou até cair o meu peckão Tira o dedão da frente Eu tenho que ver a partida Vou soltar aqui o peckão Eu tenho que jogar o ratão Vou soltar o meu zapizão aqui Já pra segurar tudo aqui Eita, o cara Ô, louco, moleque Congelou, meu Congelante Jô Cê é louco Vou segurar aqui com o servinho Já vão, gente, play Muito mansinho E provavelmente ele forçou Porque ele ia gastar aí, ó Gastou uma gangue E aí vai segurar minha peca já Certeza, né, meu É, já matou a peca Minha peca 7 racha tudo, ô, parceiro Tá achando o quê? Não tem que usar sua porqueira, não, ô Peca 7, senhor Minha peca 7 É, não, mas se rendeu a porqueira Eu vou acabar me rei O que importa é eu ganhar Eu vou ganhar do que eu quiser, parceiro Fica quieto aí, ô Fica quieto, mansinho Tá irritadinho Porque vai ter que pagar 14 mil Eu que sugeri Porque eu vou ganhar Tô me garantindo, parça Você não sabe Você não sabe minha estratégia, meu Como é que é? Quem sugeriu da última, né? E daí, mas dessa vez eu vou ganhar Quem que sugeriu? Eu não ia ser burro De sugeri duas vezes Pra pagar duas vezes Eu tenho uma estratégia, parceiro Eita, não vale trollagem Não é trollagem que eu vou fazer, meu parceiro Eu vou ganhar na raça, parça Então tá tranquilo Não vale trollagem Tô de boa Fica aí, suave aí, meu Fica suave E só botar a internet Também não vale, hein Também não vou fazer isso, meu parceiro Não vou fazer nada disso Eu vou ganhar, ô Vou ganhar, sabe por quê? Porque eu não vou contar por quê pra você, não Dar conta pra mendigo também não vale Pra mendigo Que mendigo? Eu não vou dar conta Eu que vou ganhar, parça Não sei Eu tô achando que essa estratégia aí é sujeira, meu É sujeira nada, meu Tô achando que o maluco Eu posso querer gastar um monte de gemas pra deixar minha conta full e passar você Você não sabe Não, você vai gastar 100 mil gemas pra deixar Você não sabe, ué Você não sabe É, vai sim Ratão, agora tem dinheiro pra isso Você não sabe, parceiro Vai que eu juntei meu dinheiro aí do final de ano Que dinheiro do final de ano? Vai que eu juntei meu dinheiro Você tá vendendo droga por acaso pra ter dinheiro, meu? Vai que eu juntei Porque eu não tô sabendo O meu dinheiro de final de ano Você não sabe, parça Virou pai de algum youtuber aí pra começar a vender droga, meu Não tô te entendendo Fica quieto aí, parceiro Eu vou, você não sabe o que eu vou fazer Eu vou, porque talvez eu ganhe Vai gastar 100 mil gemas pra ganhar 14 Não sabe Vai que eu vou ficar jogando desafio dia e noite até acabar Você não sabe o que eu vou fazer Então fica quietinho aí, galera Se você quiser saber a minha estratégia, galera Ah, não vou poder contar Só que quando acabar eu ganho a dele Porque senão ele vai ficar sabendo, entendeu, galera? Mas eu tenho uma estratégia Tenho uma estratégia, assim Tô achando que é porque Tenho uma estratégia Não é porqueira nada, parceiro Nós já fizemos aí o trato Então fica quietinho aí Eu vou ganhar essa aqui só pra brincar E esse deck desse cara É 3 mosqueteiras com balão gigante Show o deck daí É show, show É show, show nada Não é porque é esse deck aí Eu vou perder aquela torre ali Até você tá ganhando dele Caraca, eu vou perder aquela torre mesmo Gigantão vai levar Mas beleza Tamo suave e tamo avão Então vamos ver se eu consigo segurar Aí, ó Fica se distraindo aí com os apóstolos É, você que tá falando aí, ô doguinho Tá perdendo a partida Para de falar pra eu ganhar aqui então, parça Vai, fica quietinho aí É, eu vou parar O vídeo vai ficar paradão Cala a boquinha aí Vai, cala a boquinha aí Que eu vou narrar aqui, ó Mago Leveson aqui O maluco tá com a tris mosqueteira Que narração Vamos tacar aqui o venenão Pra segurar E o fantasminha Só um catuque Só um catuque do fantasminha Se liga Pum Pum Acabou já as mosqueteiras, parça Ali, ó Sonoplastia de primeira Agora sim, ó Vamos soltar aqui Ô louco Moleque Nossa, ele acha que vai levar Três coroaminhas Você tá louco, velho Vou nem tacar nada Porque eu sei que não vai levar Já vou fazer um combinho aqui Fantasminha Com ariete de batalha O cara tá com o gigantão Vamos aqui de venenão, entendeu? Até rimou Você é louco Dog rapper Fala mais nada Dog rapper Fica quietinho aí Então tá, vamos finalizar aqui já Finalizou, moleque Tá achando o que, parceiro? 4 e 400 Quem não, né? É, 4 e 400 Então joga aí então, Doguinho Joga aí Vou jogar pra mostrar Com esse deck porqueira ainda Porqueira Porqueira é o teu, parça Eita, baú gigante 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 Não abre não, Ratão Isso, não dá pra abrir nada Calma, achamos faster Vai ter uma mega abertura, galera Vai ter uma mega abertura, galera Nós vai estar abrindo oito baús Numa conta só Mentira, duas Duas Achamos faster Faster esse daqui Gunner e vamos lá O cara é chinês Chinês da quebrada E daí? Fantasminha aqui de boa E daí que é chinês da quebrada? E daí? E daí, Oxi? Deixa de ser brutão, Ratão E daí, Dogu Mancinho? E daí, Guilherme? E daí, Dogu Pica-Pau? Dogu Pica-Pau é você, Dogu Zóio E daí, Dogu Pica-Pau? Dogu Zóio Nossa, que ofendida Que quarta série é essa, hein, Matheus? Quarta série é você Quarta série Trocação de ofensa showbam, hein? E o veneninho tá de boa Trocação de ofensa da parceria forte Parceria forte, né? Cê é louco, meu Cê é louco 13 anos de idade Eita, moleque doido A Pequinha vai matar tudo Vai, Pequinha Boa, boa Corta aí, faz o corte Ô, louco Até que você sabe jogar com um deck que não é porcão, hein? Eu já joguei com um desafio com esse deck aqui Cê é louco, moleque Sabe jogar com um deck que não é porcão? Claro que eu sei, meu Quem tem mais carta de grande desafio aqui? É eu ou você? Quem tem? Sou eu Sou eu? Sou eu Eu que joguei na tua conta Tudo que você tem aí Eu que joguei na tua conta Eu que joguei na minha conta, meu Eu que joguei, meu Eu que joguei, meu Bostejar pela boca aí Eu que joguei aí, parceiro Jogou porcaria nenhuma Joguei tudo, ó Jogou nada Eu que joguei Nem jogou, tá mentindo pra galera A galera vai acreditar daqui a pouco Mentira, galera Eu não joguei não, tá? Ele que jogou na conta dele É, joguei na minha conta mesmo Não vem querer dar uma de doguinho pra cima de mim, não Ele que jogou na conta dele Tá, beleza Vamos matar aqui a servinho dele, ó Ele que jogou Porque eu paguei a gema dele Deu o tempo dele de jogar mais, né, ô É, jogar mais Nada a ver Eu já tinha mais antes, meu Eu paguei sua gema Mas deu o tempo de você jogar mais, né, ô ratão Pagou minha gema, assim É, pagou mesmo Paguei sua gema, ué Tá achando o quê? A galera vai falar que é mentira Que eu paguei sua gema Vai, ô Zumilde Desumilde por quê? Zumilde Só você pagou gema pra mim Zumilde O que foi, doguinho? Tá com retardo mental, meu? É, eu que tô, meu Eu que tô, né Só que tô ganhando gemas graves Vai, joga logo aí pra eu jogar Vai, ô, doguinho Eu tô ganhando aqui, meu Vai, game pra eu descer e acabar Eu acabar a minha E depois quando acabar a gravação Dá um muro na tua cara Que você tá muito chato hoje Que me dá muro na cara de ninguém, não, ô Tá muito chato hoje Aqui é paz e amor Aqui é paz e amor, é Vai, caca Eita, três mosqueteiras O cara quer gastar todo o lixiro dele ali E agora que vai defender a mosqueteira Vai, ô Eu vou É, vai mesmo Eu vou Como que eu não vou? Vai, pega Que vai defender o Ariete e a mosqueteira Vamos ver, então Zapá Zapá Nem precisava, mansinho Não, vai tentar Com o Ariete ali na frente Cadê o zap agora Pro bagulho dele Maga eletro Pro breguete dele Maga eletro Ah, tá Ah, tá Quer vir querer criticar Minhas jogadas, meu E agora, cadê o zap ali Calma, tem a peca aqui E tem o servinho ali, ó Tá postando meu cabelo, velho Tá desbotando ele Tá desbotando ele, é Pelo menos o meu não ficou Mansinho rosa Ué, o meu também não é Mansinho rosa O meu é pica-pau É, tem que trocar Tem que ir pra mãe Comprar tinta Pra trocar Pra mãe comprar tinta Desculpa aí, né Desculpa aí Desculpa aí, ô dogzoya Desculpa aí, né Desculpa aí Desculpa aí Vou ganhar aqui de boa Já tem a peca aqui, ó Também, né Também Peca na cara que Duas espadadas já terminou Com tudo aqui de boa Cara, terminou mesmo Doguinho E agora vai ter calurinho É, previsível Previsível Estilo dog-doguinho Previsível Dog-doguinho, é Dog-mancinho, dog-doguinho Dog-doguinho Previsível Dog-dog, dog-dog Eita, zap Foi misclick Foi misclick Misclick Misdoguinho, né Misdoguinho Nossa, misdoguinho o que é? Misdoguinho, meu Que porcaria de misdoguinho Joga aí, vai Joga e fala menos Aqui, ó Já tô abrindo o bolzinho de Eita, compreensão da coroa, galera Quem fica até o final Vai ver a abertura da coroa, hein Doguinho Achamos o tiger aí O tiger ali Perfect shoot Ô, louco É, agora é de um de tiro Pra ser o perfect shoot aí Vai, vamos aqui Já começar Naquele pique de fantasma Eita Ah, foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Estamos suaves Já vai vir o combinho pesadinho Pro menino Vou tacar aqui Vamos esperar um pouco aqui Porque eu sei que Aí, ó Vai, gastou mais Gastou mais Agora Eita, não mata com o hit O meu Ah, mano Que dó, que dó Que dó Mano, esse executor aí O cara não vai conseguir combar Com o corredor de novo E eu sei qual deck dele Já que é de executor Então eu já vou fazer um combinho Não tem princesa de executor Eita É, é, príncipe Que porcaria que ele tá usando, velho Não sei também Mas beleza O executor dele dá dano Dá dano Mas não dá tanto dano aqui Eu defendo o príncipe dele Que é mais perigoso, né, Matheus Mago elétrico vai resetar Essa lança aí é mais perigosa Eita, moleque Caraca, a bola de fogo dele Leva meu logo elétrico Isso não é muito bacana Mas beleza Tá com meu servinho aqui junto Pra quê? Pra dar aquele suporte, né, meu Porque o Fantasminha Vai tá invisível Eita, gastou mais o lix Tá gastando muito o lix O doguinho Fala aí, Matheus Também Com pouco troféu aí Quem não gasta ele tira à toa Só no bão Quietinho, aí vai, doguinho Eu vou terminar com mais Aí você fica quietinho Aí você vai ficar quietinho E vai pagar minha gema ainda, meu É, vou pagar Eu vou dar um risadão na tua cara Se eu ganhar Eu vou pagar com orgulho Porque o maluco é muito ruim Pagar o dobro, né Não, o dobro não, né Porque eu não tô Não tô tendo dinheiro pro dobro Mal tenho dinheiro pra pagar uma vez Imagina pra duas Ah, doguinho Ah, manciou mesmo, né, meu Manciou É, sim Ó, peca na cara do corredor Pra segurar A vontes Aqui, ó O cara tem carta full, meu Pra falar aqui O cara não tem carta, não Tá, tem carta, mas é noob Pra dar com esses troféus aí é noob Tem carta full, moleque Tem carta full, mas é noob, ué Tem carta, mas não tem habilidade Ué, tem carta full Que adianta ter carta full Deve ter um monte de gente A peca ali, a peca É 13, porque era total Não, é porque o bárbaro de Elite Não é um hit também É, não? Não, é só o bárbaro normal Que é um hit Ah, e o Elite? O Elite não é um hit, é 2 Mas se for peca 8 Se for peca 8 é 2 também É 2 também? Isso é o pro player então, né, meu Não, mas eu sei Ah, desculpa aí, dog pro player Porque a peca 4 não mata o bárbaro de Elite 9 Com hit Ô, doguinho Só fala bosta aí, meu Tá muito irritante hoje, o doguinho Essa que tá, ó Eu tô falando um bagulho Mal construtivo aqui de dica Desculpa Sei lá o que, meu Ei, seu pro player então Seu pro player então, né, doguinho Só porque eu sei a informação Não quer dizer que eu sei o pro player, meu Desculpa então, desculpa então, dog Desculpa então, é melhor se retratar mesmo Vamos lá aqui, ó Peca aqui Porque eu não quero que meu mago Eleverson morra Eleverson, você deu um nome pro mago agora? É, mago Eleverson Aqui, ó Venenão Eita, errei o veneno da princesa Nossa, é muito doido Eita, olha Caraca, minha peca tem que levar esse Eita, não levou o príncipe Ixi, agora vai dar ruim Agora vai dar ruim Tacar aqui Tacar aqui Mago elétrico aqui Vai, mata o príncipe Porque o cara é noob Dog mansinho Porque o cara é noob Dog mansinho da quebradinha Se o cara fosse bom, você não teria ganhado Não teria ganhado Não teria ganhado É, se o cara fosse bom, teria ganhado Vai se achando O cara fez um monte de jogada porquê, meu Vai se achando aí, vai, ó Com esses poucos troféus aí, humildão Vai se achando aí, vai o doguinho aí, ó 4, 3, 2, 1 Finalizou, finaliza Então é isso aí, galera Deixa o like pela aposta A galera gosta de aposta, né, Renan? Gosta de aposta, então deixa o like Eu também vou gostar bastante se eu ganhar, né? Já se inscreve no canal aí pro trote com a vizinha Com a vizinha não, na vizinha, né? E é nóis, falou, falou